Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje eu só quero trazer rapidinho um vídeo pra mostrar a nova arte do canal Essa semana eu tô pra fazer aniversário, agora é dia 28 de julho, quarta-feira, eu vou fazer 18 anos Então eu achei que você já estava na hora de dar uma atualizada na arte do canal Que já fazia algum tempo que eu não mexia, né? Falando em aniversário, eu vou mostrar uma live, agora é quarta-feira às 3 da tarde Pra bater papo, etc, 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 vocês já sabem como funciona E na live também vai ter um sorteio de um Dev Solomon Então se você ainda não tá participando, o link vai estar no comentário fixado Tanto da live quanto do sorteio Essa arte foi feita pelo meu amigo Ryan Edwards Ryan é um cara que manda muito bem, ele faz vários desenhos, o cara realmente manja desse tipo de coisa Então eu vou deixar o Instagram, o Twitter dele e o canal do YouTube dele também aí no comentário fixado na descrição Se você quiser uma arte parecida com essa ou quiser fazer um desenho também pro seu canal Mandar uma mensagem lá com ele pra vocês poderem ver como é que funciona isso aí Então deixa eu abrir aqui essas imagens um pouco maior Pra gente poder falar um pouquinho mais delas e poder comparar e eu mostrar alguns detalhes que eu fiz Aqui ó, começando com a foto do perfil, né? Essa aqui é uma foto que segue o modelo das últimas duas que eu já tinha usado, né? Aqui no canal, uma que eu fiz no P-Crew E aí um monte de gente começou a usar também Então não ficou muito original, não ficou muito única, né? Muito destacada Acabou que muita gente usava aquela foto, né? Mas dessa vez o Ryan que desenhou, então é um estilo bem único Ninguém vai ter uma foto exatamente como essa Que é bem bacana, acho que ajuda a separar a identidade do canal dos outros Tradicionalmente, né? Aqui eu, camisa xadrez preta e vermelha Que eu uso bastante Óculos Barba, né? Um personagem bem baseado em mim, né? O avatar do canal é bem baseado na minha pessoa Por motivos óbvios Tomando aqui um chazinho Muita gente achava que era café Não, cara, nas minhas artes eu tô sempre tomando chá Isso aqui, ó E aí uma fumacinha aqui Vou mostrar que é chá quente Porque chá quente é muito gostoso De fundo nós temos um Dynamite Iberial E o que eu fiz, cara? Foi pegar essa imagem e colocar no Photoshop E separar em três layers, né? Então eu coloquei a foto principal, né? O desenho na primeira camada Embaixo dela tem, ó Não sei se vocês conseguem ver Que aqui tem um efeito meio azul É um azul meio transparente, né? É uma camada que é só É tipo tudo azul É um quadrado azul dessa cor E eu diminui a opacidade Deixei bem transparente Pra você conseguir ver uma foto atrás E essa foto é um Dynamite Iberial Que eu tirei a foto agora há pouco, inclusive Pra poder deixar um pouco mais destacado Um pouco mais mesclado com o resto da foto Porque ele tava ficando muito diferente Ela tava ficando muito distoante O contraste é muito grande Eu diminui a saturação da foto do Iberial Assim ele encaixou melhor Se você for olhar, isso aqui é vermelho, né? Mas você quase não percebe que é vermelho Isso aqui você consegue saber que é amarelo Mas não fica tão destacado assim, etc E acaba mesclando bem com o resto das cores da imagem Ao redor do desenho também tem aqui Um pequeno brilho externo, né? Que é um brilho azul Que é só pra ficar bonitinho Eu gosto de usar brilho externo Eu acho que é melhor que traçado, né? Quando eu tô começando a usar mais esse brilho externo Eu acho que fica bem bonitinho E eu gostei de como ficou, cara Eu gostei do resultado final Eu também montei toda a arte Me baseando no crop do YouTube, né? Então essa foto de perfil é feita Pra ficar certinha naquela parte Quando o YouTube corta tem que ficar redonda, sabe? De acabar não cortando nenhum detalhe importante Vou falar então do banner agora Ó, o banner ficou assim A mesma foto do Belial que eu usei Pra fazer a foto de perfil Eu tô usando esse banner Porque na verdade eu tirei a foto para o banner, né? Eu acabei adaptando pra foto de perfil depois Porque eu achei que ia ficar legal Eu tirei essa foto com meus três B's Dynamite Battle Vend Fafnir O Dynamite Belial E o Cyclone Ragnarok E aquele mesmo esquema que eu fiz na outra Eu fiz isso aqui É... Uma camada que é só azul É um azul marinho Com uma transparência bem baixa Uma opacidade bem baixa Pra você conseguir ver a foto de trás Que é só pra dar o tom E aí uma foto abaixo Com a saturação diminuída Você consegue perceber as cores Mas elas não ficam tão contrastantes Elas não ficam tão diferentes do resto Você percebe que isso aqui é laranja Você percebe que isso aqui é amarelo, dourado, por exemplo Mas não fica tão distorrente do resto Da paleta de cores da imagem Porque eu queria algo que fosse bem simples Mesmo que você conseguisse perceber que tem B's aqui O logo do canal é o mesmo logo que eu tô usando desde o começo Já faz um bom tempo Antes mesmo de eu começar a usar o Avatar Quando eu usava só uma Slash Valkyrie A silhueta de uma Slash Valkyrie Com IB, né? De Imperador Bay Mentira, eu comecei na Winning Valkyrie A silhueta de uma Winning Valkyrie com IB Eu já usava isso aqui de capa Então esse é o que eu considero o logo do canal Vamos colocar assim Na cor amarela Que dá um destaque bom com o azul Dá um contraste legal Acho que fica bacana Tanto é que na minha arena Na arena imperial, né? Como a arena é amarela O logo ficou azul Que é pra dar esse contraste Porque essa é a color code do canal É azul e amarelo Acho que é o padrão E além disso Tá aqui o Imperador Bay, né? O Avatarzinho E você vai achar esquisito Que ele tá meio cortado, né? Mas é porque no YouTube Quando cropa Na hora de mostrar Em computador e celular Ele faz uma risca bem aqui Então não parece Que é uma imagem cortada Isso aqui Você vê A imagem inteira Vai aparecer só em televisão Se você for abrir o YouTube E meu canal na televisão Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou No crop do YouTube Ó, como vocês podem ver No crop do YouTube A qualidade diminui Lógico, né? Que no YouTube só é a qualidade das imagens Ó, tá bem cortadinho aqui E não parece que tem Que não tem mais coisa embaixo, né? E aí dá pra você ver bem, cara O Dynamite Battle O Vanity Fath E o Cyclone Ragnarok E pretendo sim Ir atualizando essa imagem Com o tempo, né? Vou deixando ela mais alongada E colocando todos os base Dynamite Battle Que eu tiver Acho que pode ser Uma ideia bem bacana, né? Então infelizmente Poxa, ninguém viu o vídeo de hoje Aqui, esse texto Achei um vídeo tão interessante De teste, bacana Fazer o quê? Mas é isso Espero que tenham gostado Mais uma vez Os links aí Do Ryan Edwards Vão estar no comentário fixado Se você quiser um desenho Parecido com esse Queria agradecer também A todo mundo Que é inscrito aqui no canal Que ajuda Que assiste os vídeos Porque realmente Sem o apoio de vocês Esse canal não seria nada Como sempre Só que é um canal Que depende dos inscritos É claro Mas eu fiquei bem feliz Eu tô gostando De ter essa arte nova E eu quero saber O que vocês acharam Então vai lá nos comentários Deixa a sua opinião Fala o que você achou Se tem alguma coisa pra melhorar Se você só gostou assim mesmo Se tá melhor que as outras Eu também acho que eu já deixei Um comparativo Com as outras No meio do vídeo Na edição Talvez eu deixe na edição Mas fica aí Só uma última vez Um comparativo Da evolução da arte Do canal O avatar do Picruel O avatar em 8 bits 8 bits não Em pixel art Que o Rick fez E agora esse avatar novo No estilo do mangá De Blade Burst Que o Ryan fez Porque esse é o estilo de arte Que ele tenta fazer E eu gostei muito É por isso que eu pedi Inclusive Não sei se vocês vão perceber Que isso aqui Esse estilo de arte Tá muito inspirado em quem? Olha Ele também tem uma Do muio do Blade Galaxy Porque eu gosto muito Do canal dele Ele também tem uma arte Bem nesse estilo Que é o logo O personagem dele Do estilo de BSB Porque a geração favorita Do Will É o Baco Temchute Como a minha geração favorita É Burst Eu quis ir mais Para o lado de Burst E temos aqui Um Rage Long No de fundo Bem difícil de você perceber Mas eu achei bacana Tem aqui a Galáxia Que representa Blade Galaxy E meu canal Não tem nada Desse tipo de coisa Mas ainda acho que O meu estilo É exatamente igual Mas eu me inspirei No Will Para fazer um negócio desse Porque eu gosto Da estética do canal dele Que eu posso fazer Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a você Que viu esse vídeo até aqui Espero que tenha gostado Se gostou não esqueça De deixar seu like De comentar aí embaixo O que achou Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não poder soltar os vídeos Tem vídeo todo dia Às nove e meia da manhã Participa do sorteio Aparece lá na minha live De aniversário Por favor E a gente se fala Numa próxima Até mais Tchau 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 Tchau